Fala meu irmão do nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Irmão, se você como eu vai ter que apresentar algumas evidências à Receita Federal e não sabe como anexar essas evidências lá no site da Receita, me acompanhe nesse vídeo que eu vou ensinar o passo a passo de como anexar cada documento, como preencher cada ficha e assim poder estar em dia com a Receita Federal. Vamos lá então? Você então recebeu uma cartinha da Receita Federal dizendo que a partir do dia 2 de janeiro estaria liberado no site da Receita o processo onde você poderia apresentar documentações para declaração do imposto de renda que caiu em malha fiscal. Então a partir de agora eu vou te dar o passo a passo. Você vai acessar o site da Receita no endereço www.gov.br barra invertida receita federal barra invertida pt-br. E aí logo na primeira tela ele vai dizer que o contribuinte que foi intimado ou notificado pela malha fiscal com relações à DIF dos exercícios de 2016 e em diante pode apresentar documentos e impugnações diretamente no portal ECAC sem precisar sair de casa. Olha que bacana, hein? E quem ainda não recebeu a notificação pode fazer esse recurso também antecipando, apresentando documentos que sabe que ficou devendo para a malha fiscal, tá bom? Então como fazer isso? Vamos abrir então o site, como eu falei para vocês, www.gov.br barra invertida receita federal barra invertida pt-br. Primeira tela que você vai ter aqui, clique no portal ECAC. Ao entrar no portal ECAC, você irá colocar o seu CNPJ, o código de acesso se tiver é a senha. Se não tiver, você vai clicar saiba como gerar o código de acesso. E aí vai ter o passo a passo para criar o código, tá certo? Depois de criar o código, o que você vai fazer? Você vai entrar com a senha, vai entrar nessa tela, na área Serviço em Destaque, Processos Digitais e Processos. Clique aí, você acessará a página então. Ao acessar a página, você vai clicar em Solicitar Serviço via Processo Digital, conforme mostra a setinha. Vai abrir a tela para você, trazendo então a informação, atenção. Vai dizer o seguinte, ao solicitar o serviço, será cadastrado o processo digital, a partir do qual será realizado o atendimento. O interessado deverá, necessariamente, enviar a solicitação de juntada para esse processo, incluindo o requerimento do serviço que descreve a solicitação e a documentação exigida para análise. O requerimento será indeferido, caso os documentos incluídos não sejam enviados. O que isso quer dizer, resumindo? Que agora nós estamos abrindo apenas a solicitação. Ao final, ele vai pedir se você quer ou não anexar documento. Se você não anexar nenhum documento, essa solicitação perde a validade. Então, não pode ser feita solicitação sem anexo de documento, tá certo? Você vai clicar em fechar e irá abrir, então, a próxima tela. Vai aparecer uma janela escrito área de concentração de serviço. No meu caso, eu escolhi malha fiscal do imposto de renda de pessoa física. Pode ser que isso seja outra coisa. A próxima janela é a janela serviços, né? Aí você vai selecionar, então, o tipo de documento que você tem que anexar, tá certo? Precisa ler aí e ver qual que melhor corresponde com o que você precisa enviar. Depois você terá tipo de processo. Verifica aí também o tipo de processo e escolha a opção correta. Depois de tudo pronto, escolha solicitar serviços. O ícone no final da página. Vai aparecer a mensagem dizendo que o seu processo já foi publicado. Se você quer anexar algum documento, diga que sim, você quer anexar. Lembrando, se você não anexar nenhum documento, depois de três dias, esse processo será perdido, tá certo? Escolha agora a opção adicionar documento para rascunho. Irá aparecer uma janela para você dizer o tipo de documento. Clique, escolha o tipo de documento. Preencha os campos necessários aí com os dados exigidos. Depois clique na opção confirmar. Ele vai abrir então a tela para você anexar os documentos. Escolha a opção selecionar. Ele vai abrir o campo para você procurar no seu computador aonde está o documento. Você seleciona o documento e anexa. Depois que anexou todos os documentos, você vai na opção salvar. Depois enviar solicitação, tá certo? Feito isso, você receberá então um protocolo da solicitação. Eu tampei aqui as informações dos meus dados pessoais. Vai ser um protocolo como esse. E você pode também fazer a impressão desse protocolo. É muito importante fazer essa impressão e salvar no seu computador ou guardar com os seus documentos. E aí, gostou do nosso toque? Deixa aqui no comentário se precisa fazer alguma melhoria. Se valeu a pena, se serviu para você. Divulgue esse vídeo para ajudar outras pessoas. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Porque novos vídeos, novas ideias, novas explicações que a gente colocar aqui. Você vai receber então a notificação e assiste se você quiser. Eu te ajudei? Me ajuda? Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe nosso vídeo. E faça o que o nosso canal possa ficar em evidência. Um forte abraço e até mais. Tchau!